Música Aqui é a Torre, sua decolagem está autorizada. Passe para o controle de saída. Bem reposido. Líder Raptor, aqui é o Chequemato. Avistamos vários bandidos na área do alvo. Eles parecem estar em curso de interceptação. Ciente, na minha. Aqui é o Dragon 26 solicitando apoio aéreo imediato. Vamos para a Ar Ar. Líder Dragon, aqui é o Raptor 2. Fique firme, estamos a caminho. Hora de começar a matar os monstros. Obrigado, meu Deus. Atenção à ameaça de samba. Líder Raptor, aqui é o Líder Nath. Ciente, na minha. Estamos seguindo para o objetivo. Estamos no perímetro. O perímetro está seguro. Esperem o núcleo. Dragon 26, Dragon 27 aproximando do objetivo agora. Dragon 26, Dragon 27. Verificar armas prontas. As armas já descem em estado. Estamos chegando ao objetivo. Ataque do lado esquerdo. Nós cuidamos para o lado direito. Abra o pulo cerrado. Ciente, na mira. 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 Altitude. 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 Chegada pra ele de novo. Ciente com a minha. Nós estamos sendo atacados! Ciente na mira! Ciente na mira! Estamos nos aproximando do objetivo! Ok! O corredor de aproximação está seguro! A porta está aberta! Leader Dragon! Aqui é o Leader Dark Force! Devemos partir para o reconhecimento! Dark Force! Aqui é o Dragon 26! A zona de pouso está segura! Estamos iniciando a missão! Estamos na zona de pouso! A equipe azul está em terra! A equipe verde está em terra! Light Force! Mas o que é que? Lá? 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 Tchau, tchau. Checar o trem de pouso. Checar o trem de pouso.